Salve família, tudo tranquilo com vocês? Mano, a pedido de alguns inscritos, tá ligado? Vou tá reagindo hoje a Giselle Nery, tá ligado? Que é o menorzinho, mano, de 6 anos, que faz trap, tá ligado? Claro que você lançou o clipe E eu vou tá reagindo pra vocês Mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo deixar o like e me seguir no Instagram CharlesM02, segue lá, beleza? Olha só rapaziada, a música é Tá Bom Com o feat do Dodge, isso aí E vamos tá reagindo aqui os bagulhos do Giselle 3, 2, 1 e play! Não Caralho, mano, que eu foder esse efeito Olha o menorzinho ali, mano Que clipe virado, mano Tá bom, tô flex, bem leve, oh yeah Eu brilho, eu sempre não quero, oh yeah Diamante no meu pulso, eu conto o cash É tanto peixe na minha mão e sulfete Marcão, GRANTAM e É tanto peixe na minha mão e você não precisará E aí É tanto peixe na minha mão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ela falou isso é sério, que esse som tá modelo Vamos pensar, olha esse drip, essa corrente com gelo Ajustei a minha joia, eu joguei ela pra fora A mão suja que não toca Não toca e não força, sai da bota Que clipe foda a hora com o defeito, mano Tô muito desabro, mano Tá acordando o cabelo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tô forte mais Nossa, mano, Dodge destruiu no fit, hein Mano, vou dar minha sincera opinião em relação a esse som aí Primeira coisa, mano, elogiar o clipe, tá ligado O clipe foi muito bem editado, muito bem feito, tá ligado Achei brabo demais esse clipe, mano Sinceramente, assim, na sinceridade falando E o Dodge, mano, destruiu no som, mano Destruiu mesmo no som Achei que, tipo assim, roubou a cena no refrão, tá ligado O GZ, mano, não tem nem o que falar, tá ligado Porra, com essa idade tá fazendo história já, tá ligado, mano Tá fazendo história Ninguém no Brasil, assim, tipo, com essa idade Chegou já a fazer trap, assim, tá ligado O Caverinha, por exemplo, mano, o Caverinha tem 12 anos Claro que é chato ficar comparando Não vou comparar ninguém aqui, tá ligado Mas, tipo assim, o Caverinha tem 12 anos, tá ligado, mano O GZ tem, porra, metade da idade dele, tá ligado E olha quantos trampos já lançou, e pá Enfim, mano, o moleque tá na correria de verdade, mano Eu acho brabo, mano Brabo mesmo aí o GZ Tá lançando o som, assim E eu acho que, mano, isso aí ocorreu por causa da quarentena, né Tipo assim, pra Pra não, sei lá, sair de casa E daí fez uma tela verde, talvez Mas, mano, ficou muito foda esse clipe Tipo, mano, sei palavras, tá ligado Tipo, ficou bem editadinho e tudo, tá ligado Ficou parecendo desenho, muito brabo mesmo E é isso, mano Quero saber a opinião de vocês Deixem nos comentários o que vocês acharam Se você viu o vídeo e gostou, deixa o like Me segue no Instagram, achar dos MC2 Inscreve no canal Ativa as notificações e compartilha pra todo mundo, beleza É a nossa família, tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau